Primeiro dia de aula As férias de verão estão terminando E professores, alunos e pais Se preparam para o início do novo ano letivo Nós crescemos a cada ano E envelhecemos mais um ano E envelhecemos mais um ano De bastante espaço aberto e salas de aula maiores Com tecnologia de ponta como computadores e luzes operativas Eu quero ir à escola como todo mundo Construir uma escola Amanhã tem escola Não esquece da carteira escolar Feliz primeiro dia de aula Que legal Ok Uau Certo, agora estou pronta para estudar Caligrafia, arte de escrever Ah, aham, aham Ah, aham Pronto, pronto E assim E mais um tranço Pronto, pronto Mais um Traço, traço, traço Círculo, ponto, ponto, vírgula Círculo, ponto, ponto, vírgula Círculo, ponto, ponto, vírgula Círculo, ponto, ponto, vírgula E temos um urso? É um urso! Oba! Recreio! Oh! Recreio! Oba! Recreio! Oba! Oba! O que? Água errada? Três! Não está certo! Dois! Oba! Recreio! Oh! Recreio! Oba! Recreio! Oba! Oba! Recreio! Recreio! Oh! Recreio! Oba! Recreio! Oba! 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 Leitura O A M M M I I M A M Máxia É boa É boa Máxia é boa Máxia tem urso E urso e urso tem macha Urso come Mingau Urso e macha São amigos São amigos Urso come Mingau Urso e macha Pra sempre Urso ensina Macha Pra sempre Carpintaria 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 Olha os modos Vindo do Brasil Ritmos Brasileiros, Carnaval Nossa! Vai ter alguma festa hoje, Urso? Ah! Entendi! Hoje é seu aniversário! Eu vou pegar o seu presente e já volto! Ah, Urso! Isso já tem muito tempo! Eu aprendi a ter modos! Eu... Como é que você disse? Agora eu sou bem comportada! Eu te juro! Bom dia! Nossa, mas não tá igualzinho mesmo? Me desculpem, com licença Ai, mas eu hoje estou muito tocado e cheio de modos Urso, Urso! Eu quero, 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 eu quero que dá um parabéns pelo seu aniversário Parabéns, meu querido amigo Urso Feliz aniversário Encantado em Belo novamente Só pra você saber Sou eu que tenho os mais melhores modos aqui Permita-me ajudá-lo, senhor Olha, você ficou uma fofurinha assim, sabia? Não é mesmo, Urso? Hum! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perdoe-me, eu sinto muito. Ainda quer dançar comigo? Ah, não tem problema. Coagarei a próxima dança, só pra você. Eu comeria esse bolo todinho. Que cara boa. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ai, 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 ai. Ai, me desculpe. Foi um erro, tá? Aqui, este é o seu. Este aqui é pra minha amiga em arroz. Dê um bom apetite. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu já sabia Sabia que seria o único pessoal com modos aqui Voltar pra casa não é fácil Voltar pra casa não é fácil Voltar pra casa... Tchau, tchau. 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 Eu sou uma adulta madura. Dieta saudável para adultos. Eu sou mais madura do que os outros. Ah, isso que eu chamo de ser adulta. A poesia da pedagogia. Sou tão madura. Eu sou tão feliz por não ser mais uma criança. Parece que ela não era tão adulta assim. Então, nós a trouxeram de volta. Chega. Eu não consigo mais lidar com isso. Obrigada, urso. Ei, quem? Ei, quem estava brincando com a minha boneca? E quem usou minha xícara preferida? E que porquinho transformou? E que porquinho transformou? Quem liga? Quem liga? Eu estou feliz em estar em casa. E por vocês estarem felizes com a minha volta. Olá. E que porquinho e a minha filha? Eu estou feliz em estar em casa. O que eu estou feliz em estar em casa? Eu estou feliz em estar em casa. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero aprender a tocar. Minha nossa, esse piano de cauda é gigante! Então, cadê as teclas? Cadê os pedais? Uau! Como eu poderia viver sem um piano? Estava faltando música na minha vida. Então, me ensina. Eu mal passo a esperar para ficar famosa. Escalas e abejas. Porque tenho que praticar escalas. Não preciso delas para eu tocar bem. Vou tocar música versiva. O mais importante é saber curvar-se em agradecimento. Oh, eu não gosto dessas escalas. Oh, eu não gosto de etc. Eu não gosto disso. Uh-huh. 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 Tchau. 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 Eu não vou ficar famosa tão cedo. Ei, não está cansado? Eu te ajudo se quiser. Bom, então, até mais. Um bom dia para vocês. Hum, acho que eu não quero brincar. É melhor eu ir limpar a casa do urso. É melhor eu ir limpar a casa do urso. É melhor eu ir limpar a casa do urso. Como nos filmes, foi tudo como nos filmes. Mas vai saber, saber... Estou bem, muito, muito bem. Só queria limpar o fogo aqui. Nosso destino seja Um novo show na TV Como nos filmes Volte e deixe rolar Assista sem Sem parar Como nos filmes O riso vem pra ficar Um novo tempo Vai começar Sem querer Eu acho que eu cresci um pouco E mais um tantinho também Tenho certeza Você cresceu? Uhum Está bem Amanhã eu vou te buscar Bom, então é isso Eu estou indo amanhã Eu também tenho que ir Está bem, está bem Fico aqui Mas será pela última vez Isto é tudo Como nos filmes Tudo acontece Bem na frente dos olhos Um desejo E a mágica aparece Acredite nos seus olhos Como nos filmes O bom e o ruim Vive, arrisque E conseguirá E conseguirá Como nos filmes Vamos nos encontrar Mas, urso Estou atrasada Uma era mágica Uma era mágica Vai começar Te vejo depois Uma era mágica Uma era mágica Uma era mágica Deixa eu ver Deixa eu ver Onde estão escondidos Os desenhos animados Hum... Eu acho que eu vou começar Uma investigação Ah Um e dois e três E quatro Vou desenhar Procurar Microfone Apertar Macho e urso Vamos lá Viu? Sua cama é muito fácil E agora Você é feita E agora você é feita